Nesta abordagem, o delegado Martínez conduz a equipe até uma área de tráfico intenso. Delegado Martínez, foi dado o start para ir para a comunidade? Foi dado o start. Agora os indivíduos vão correr aqui pela parte de baixo da comunidade. Vamos ver se a gente consegue acompanhar essa prisão da Dizze Ribeirão Preto. Take Dizze. Ao avistar as viaturas, os traficantes correm. Está indo para o seu lado, hein, Matheus? Corre, 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 corre. A direita. Matheus, vai aí, Matheus. Outro lado, outro lado, outro lado, outro lado, outro lado. Aqui não dá para correr, não vou para o tiro, não vou para correr. Pegou uma ali, pegou uma ali. Vai, 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 vai. Ela só atravessando só, senhor. Não tem passagem pela polícia já? Eu tenho, senhor, mas eu não sei que consigo. Qual foi a cena do furto aí? É roubo de carga, senhor. Roubo de carga? Furto de carga. Estou preso quanto tempo? Eu? Não fiquei preso, não, senhor. Batei ou voltou? Não estou aqui, não. Acabei de chegar aqui e parar de bicicleta, senhor. Quem está aqui é o Gasparzinho, não é você? Não, pode perguntar para quem estava aí. Já tem passagem pela polícia aí, Matheus? Tem passagem pela polícia? Sim, senhor, no tráfico. Tráfico? Sim, senhor. Eram uns 26 e pouco o pênaltinho, senhor. Tem passagem? Sou menor, senhor, só tráfico, só. Tráfico e melhoridade. Quando você tem passagem, partiu. Foi uma ali, 108 dentro de moto. Você tem 80? Quando eu fiz os 8 anos. Então, a pessoa do bem, cidadão do bem, passa a fita a biqueira, chega a viatura, tem que ser correndo. Senhor, é que eu dava o parado. É só uma pergunta, é só uma pergunta. Por que você está correndo? Eu não estava, senhor, porque eu não estava, senhor. Eu assustei. Pode perguntar para os meninos que estavam. Você não está falando nada, não? Eu não estava. Você é maratonista, não? Você é maratonista? O que é isso, senhor? Você corre a São Silvestre? Não, senhor. Entendi. Senhor, pelo amor de Deus, eu não estava, não, senhor. Ainda acabam consumindo, Lordeira. Olha aqui, ó. Você estava carregando? Não, senhor, só que eu sumi, não. Isso, você foi vender o menino da loja. Ô, maluco, eu não peguei a droga. O que você estava na adquireira aí, senhor? Ele quem? Será que está saindo de boné, senhor? É, senhor. Já apareceu em quantos anos? De branco? Você está de menor, senhor. Você pegou o biomem dele. Isso aí, mano. Deixa lá, olha essa filha aí. O que é a droga, garoto? É pina, é minha mão. O que é a droga, garoto? É pina, é minha mão. É sua droga, né? Casa caiu. Tem quantos anos? Dá 25, senhor. É tua droga? Você ganha uma conta por dia aí, do tráfico? Ah, eu ganhava a menina de 40 mil reais. 40 mil reais por dia? Quantas horas você disse aí? 20 horas não, era por quantos anos. Ele tem um negócio. Precisa disso? Calma, vai. É, delegado Palomburro. O próprio traficante aí acaba lhe entregando aí, o dono da biqueira, né? Não tem jeito. Na hora que a casa cai, acabou a lealdade desses caras aí. Não tem amizade, não tem nada. Traficante é igual o rato, entendeu? É igual o rato, não vale nada, não vale o que tu come, não vale um grão de adubo. Não vale nada. Acabou confessando aí que ganha 40 reais por dia. Só que fica desgraçando a vida dos outros, né? Desgraça é vir todo mundo, vicia as crianças, vicia adolescente, vende droga pra todo mundo. Só agora se chegar o irmão dele, ele não vende. Aí não. Porque a família dele não quer essa desgraça aqui, ele quer com a família dos outros. Na hora que a casa cai, é igual o rato, um entrega o outro, que se dane, é isso aí, ó. Vida do crime é essa merda aí. Quem tem a droga, garoto? É dele, não é minha não. É dele aqui? É, senhor. Com camisa 10 aí? Ele jogou a droga na sua mão, não foi? Pra você sair andando, não foi? Mas eu mesmo nem peguei, senhor. Ele não saiu correndo, já saiu andando. Ué, tava na sua cueca. Não tava na minha mão, senhor. Tava na tua mão? Senhor, pelo amor de Deus, eu não tava nem lembro quem tava, era ele, senhor. Pelo amor de Deus. Olha, eu sempre vi o menor assumir a bronca do maior. É a primeira vez que eu vejo o maior assumir a bronca do menor. Tu deve ser poderoso aí. Ô, senhor. Eu, senhor, eu te faço um papo aí, senhor. Eu te falo a verdade, 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 senhor. Eu mesmo sou o maior, senhor. Quem tava na droga da ele. Você já viu que você tem? Sim, senhor. Quantos anos você tem? 18, senhor. Ele é a maior de idade. Daí mil. Em que ano você nasceu? Em 2004, senhor. Tem 18 anos, cara. Pelo amor de Deus, senhor, eu não tava na biqueira, senhor. Eu não tava na biqueira, senhor. Eu te juro, senhor. Pelo amor de Deus, quem tava era ele, senhor. Mas o que dia é que você faz aniversário? Qual o mês de aniversário? Qual o mês de aniversário? Setembro. Quanto ano você tem? 18, senhor. Mentiu a idade, senhor? Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Obrigado, hein, mano. Delegado, tenta enganar a polícia, mas não tem jeito, né? Pelo amor de Deus, senhor. Precisa fazer conta primeiro, né? Pra mentir, tem que aprender a fazer conta. Mas não adianta. Tendo droga na cueca agora. É. Até pra mentir, tem que ser um pouco mais ligeiro. Precisa fazer conta? Não se esquece. Quem tá nessa? Eu tava na biqueira, senhor. Eu vou sair, eu não sou. Mas com dois relógios, né, delegado Martinez? Aí, delegado Martinez. Dois relógios, né? Isso mesmo. Como é que pode? Eles trocam aqui... Trocam por drogas, né? Drogas. Olha aqui na mão do delegado Martinez. Não existe... Não existe pessoas que usam o relógio em cada mão, né? Eu nem tava na biqueira, senhor. Quem que tava aqui? O Gaparzinho? Na verdade, não é ninguém que tá agora aí, senhor. É, senhor. É, senhor, meu. É, senhor. Você tava segurando o bagulho, senhor? Mas é que ninguém que tá agora aí, senhor. Sou o patrão aqui, velho. Não, não sou o patrão, não. Não, ele aí, ó. Ele também não, senhor. Você tá pulando a bala pra ele aí, ó. Eu tô, não, senhor. Delegado Martinez, operação bem-sucedida. Isso mesmo. Droga apreendida, dinheiro, maconha e cocaína. Os dois indivíduos vão ser autuados por tráfico e associação ao tráfico. É isso aí. Parabéns aí, a Polícia Civil de Ribeirão Preto. Mais uma cana, vagabundo indo pra cadeia. Parabéns aí, ó.